Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Ah, é as comidas do Davi Jones, como é que é? Mr. Beast Burger Caraca, ele tá fazendo a thumb igual do Mr. Beast, mano Perdi todos os itens do cardápio Caralho, esse filho da puta vai morrer, hein, cara Ele sabe que ele não pode ficar comendo essa merda, cara Mas é sério, ele não pode comer isso aqui Hoje eu vou comer o hambúrguer do Mr. Beast Olha lá, você já olha assim, ele tá com uma figura cadavérica Dá pra ver claramente que ele não tá bem Aí ele vai ficar comendo essas porra A pessoa que faz cirurgia de estômago Não pode voltar a comer e ficar gordo não, cara Porque tipo assim, o cara faz redução do estômago Teu estômago é de um tamanho Aí o cara faz a redução Aí ele fica menor Aí o cara começa a comer, 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 comer E o que acontece? Explode, explode Mamadeira de iogurte É Olha só, a gente vai experimentar isso aqui Que eu vi por aí na internet Cê sabe que isso aí viralizou um tempo atrás e tal E eu achei aqui no Brasil É o tipo de coisa que a gente faz pelo entretenimento de vocês Tá certo? Porque... Vai ser gostoso, cara Vou falar uma parada, mamadeira é bonzão, mano Já experimentei do bolho quando o bolho era pequeno É gostoso, cara É sério Mas por que vem numa mamadeira? Por que não? Fica mais gostoso numa mamadeira É bom, é bom mesmo É bom mesmo Olha só, eu queria falar algumas coisas Se fosse ruim a criança não tomava, cara Foi o vídeo da primeira leva que a gente gravou E obrigado todo mundo que assistiu pelo apoio Isso aí é uma porra que eu gostava de fazer Minha mãe ficava puta quando eu fazia Quando eu derrubava refrigerante Porra, eu gostava de meter a boca na mesa e fazer assim E chupar todo o refrigerante na mesa E depois que eu limpava Ela ficava puta Eu fazia isso direto Porra, vocês nunca fizeram isso, cara Eu achava interessante Que tipo assim Fazia uma poça grandona De refrigerante Aí tu botava a boca no meio Fazia assim Vinha tudo, porra Era pica Faz só aí Quando vocês tiverem oportunidade Bora Dava Dava tava nevando lá onde Dava tá Pô, tá cheio de pelo branco, cara É que tá igual eu, mané É escrotasse isso aqui Mas aí eu uso um shampoo Dava Que fica tudo de uma cor só Porque tipo assim Meu cabelo tá ficando branco Mas não é branco igual o do William Bonner É um pelo aqui, um pelo aqui, um pelo aqui Um pelo aqui Fica feio pra caralho Parece que tá nevando da onde tu veio E eu também vou trazer isso aqui agora Que a gente vai mudar o nome do nosso bloco aqui Nosso quadro aqui Vai ser o mais pedido de todos Que é o Dava na Cozinha, tá certo? Então, a gente tá E mais um episódio do Dava na Cozinha E hoje a gente vai experimentar Mamadeira de iogurte Caramba Eu não tô acreditando nisso Sinceramente Outra coisa também Há pedidos Ah, que é a água Tá? Porque assim O canal dele já tá com 3 milhões Eu sempre bebi Tava bebendo água junto de comer as coisas Ah, outra coisa importante também Agora no final de cada vídeo Eu vou dar nota Pro que eu experimentei De 0 a 10 ou de 1 a 5? Não, 0 a 10 0 a 10 E vai ser o conjunto da obra, entende? Tudo não incluído Quem é que tá filmando ele? Mr. Catra do Borel? De 0 a 10 ou de 1 a 5? De 0 a 10 É o Mr. Catra Tudo não incluído Embalagem, experiência, sabor Se cumpre a proposta Se cumpre a proposta Tudo isso vai entrar Na questão Então vamos lá Nós temos aqui 3 sabores Eu comprei os 3 sabores que eu achei Eu achei isso aqui na Liberdade Pô, mas ele vai chupar essa p*** Vai falar que é bom ou ruim? Não dá Family friend Não dá Pô, vamos ficar palavrão Não sei o que Porque crianças e tal Dá água na cozinha mamando Olha Vamos lá Isso aí foi diadagem Caralho, filho Aquela japonesa não viu essa p*** Caralho, esse freio Ica Ica Caralho Meu Deus Bem bom, viu? Iogurte Ok Bom Gostoso Iogurte Aqui vai pras crianças e tal Mas é uma garrafa de vidro pesada Então parece que é muito pra criança Eu sei lá Vamos experimentar os outros Não é pra criança Essa p*** é pra otaku, cara Vamos, vai Caralho, magro é muito peludo, cara É Rosa, né Como o de morango O esperado, né Tradicional, é Pô, mas é intancável essa parte Intancável a madeira, cara Assim, é um negócio que Que Quero ver É importante dar uma saculejada aqui Aí outra coisa Esse aqui, esse aqui O natural, ele não é muito Engraçado que ele não buga muito assim, né Ele buga naquele vídeo dele lá De videogame, né Que ele fica É que ele não buga tanto, né Na verdade é Esse deve ser adoçado Deve ser adoçado Vamos lá pra segunda degustação de mamadeira Se não é nada, né É Caralho, meu Deus Que meu Deus do céu Caralho Que baitolagem, filho Bebida, mamadeira, base de iogurte Ah, parada de japonês, né Até essa p*** que dá dinheiro hoje em dia Fazer p*** pra otaku retardado, né Tá bom, vamos ver esse aqui do hambúrguer E rapaziada, mais um episódio A gente teve na cozinha pra vocês Ah, ele comprou o hambúrguer e tá filmando? Uma hamburgueria aqui em São Paulo E tá disponível pra entrega em vários lugares de São Paulo E entrega aqui em casa, então Ah, o Mr. Beast lançou? Vamos aqui experimentar Começando com o hambúrguer O sanduíche do próprio Mr. Beast Caixa todas é muito parecida Tá escrito Mr. Beast Burger Como você pode ver Aí embaixo não tem muita coisa Delish Acredito que seja delícia, né E aqui, ó Juicy, yummy, né Suculento e tal, delicioso A caixa meio desconexa, assim, né Um papelão, qualquer coisa E vem embrulhado em outro papel, tá Embrulhado E esse aqui é o do Mr. Beast Então tá escrito Beast Style Né, é o nome do sanduíche Cada sanduíche é um nome 50 reais Cara, tá barato Tá barato, pô Tá barato, é Amigos lá dele Que fazem parte do canal dele, tá Vou abrir aqui O sanduíche Olha só, hein Muito bem servido, né É aquele tipo que é o Smash Burger Né, como vocês podem ver Vou abrir um pouquinho Pra você ver por dentro É um Smash Burger com queijo e tal E a gente vai Vamos experimentar Vou cortar ao meio E mostrar pra vocês E vamos experimentar Bom, rapaziada, olha só Esse aqui é o Mr. Beast Burger Vamos dar uma olhadinha aqui Eu vou cortar ele ao meio Tá Vou cortar ele ao meio Porque tu viu cortar ao meio E dava de ônus Ah, pra ver, né Porra, experiente ele em comida, hein Tem um molho aqui diferenciado Muito simples Não tem nada de muito especial não O pão parece um brioche É um brioche, né Bem decente Vamos então Experimentar essa brincadeira Muito bem Ele é um bocadão, mano Bem decente, tá Principalmente delivery Que tem todas essas situações Que, né Obviamente fresco lá Vai ser melhor Mas muito bom Se um dia encontrasse o mago Tipo assim Tivesse no mesmo lugar que ele Eu ia mandar o nego segurar ele Pegar ele na gravata Assim, eu ia falar Segura o mago, segura o mago Ele pega ele na gravata aqui assim Ele fica assim Eu ia pedir Tacar ali uma tinta aqui, ó Que nervoso que eu tenho Dessa p*** branca, cara E o meu tá ficando Tudo branco aqui também Sério Eu ia fazer essa p*** nele Odeia essa merda É muito feio isso, cara Segura, 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 segura E hambúrguer aqui do Mr. Beast O molho é ótimo Que a gente não tem nada de excepcional, não Mas eu tô ótimo Daria nota 8 aqui Pro sanduíche do Mr. Beast Esse é o dele Vamos ver o dos outros agora Bom, galera Esse aqui é o sanduíche do Chris Tá certo? Chris Style Que Chris? Você pode ver É grande, também é alto Parece até mais alto Do que o do próprio Mr. Beast Vamos dar uma olhada Também todos vêm nessa embalagem assim E esse aqui Cara, eu acho que não tem necessidade Do David Jones jogar a carreira dele fora Com essa p*** O cara tem vários programas, cara Daqui a pouco o maluco vai dar um troço aí Comendo essas p*** Vai pro saco Dá, cara Ele não pode comer essas coisas, cara Ele tá de saco cheio de videogame, eu acho É, tanto que ele já não joga mais, né Tanto que ele não joga nada, né Não, isso não é mito não, cara É, se bem que ele deve saber, né Ele deve ter Ali atrás dele deve ter Médico Cardiologista Deve ter geral aí Tem uma equipe de UTI móvel aí Pra se acontecer alguma coisa com ele, né É, a mãe dele é médica É, mas também em casa de ferreiro Espeta de pau, né Porque a mãe dele era médica Ele era um obeso de 200kg E era bolsonarista ainda Era um obeso bolsonarista Parece interessante Vamos experimentar Médica cubana, né Que isso, atacou a parada, mano Tá igual o... Olha lá, atacou, ó Vamos ver, vamos ver Caralho Quase comeu o dedo peludo dele Muito bom também Assim, vou dizer que a batata é necessária nesse sanduíche Não, nem um pouco Não adicionou nada a batata Isso que é verdade Porque de sabor a batata não adiciona a minha Textura Já tem coisa crocante e tal Podia distensar Se botar a batata só Ah, tem batata dentro do sanduíche Mas é gostoso também Tão bom quanto o outro Porque os ingredientes são parecidos também, né Também dou nota 8 pra esse aqui Galera, esse aqui é o do Chandler, tá Chandler Style Vamos abrir pra ver o que é R$24,00, barato, cara Vamos ver Comprar um hambúrguer do Chandler Como é secão, né, cara Tem nenhum molho nessa Esse aqui tá bem carregado na... A carne tá bem interessante aqui Esse parece que é o mais simples de todos eles, né Pô, mano Pra mim ele ia fazer comidas E não provar comidas Deixa eu ver esse aqui que o Carlson mandou Hoje a gente vai fazer a carne mais cara do mundo Esse aqui é o... O Mr. Catra? Eu pensei que fosse o Chad Pensei que fosse o Chad Olha lá, parece, não parece? Não parece o Chad? Ah, vai Eu trouxe aqui o chefe Stefan Zaquin Tudo bom, Stefan? Prazer ter você aqui Prazer, Stefan Zaquin A gente ter se conhecido E você conhece o Stefan, já trabalhou com o Jacquin Participou de dois Masterchef, inclusive, né E ele vai... A gente vai fazer junto aqui Esse Wagyu Que é a carne mais cara do mundo É o bife japonês Nesse aqui qual que é? O corte? Esse é o entrecote O bife ancho Que é um filé de costela Vem cá, só uma pergunta Ele ganhou o Masterchef? Não ganhou? Então tem meu respeito Eu não entendi por que o mago chamou ele Pra participar, qualquer um participa Eu não deixaria ele mexer na minha carne Mais cara do mundo É, ele vai acabar comendo a porra toda A carne do mago Eu não duvido nada que esse filha da... Viu o mago passando na rua com essa carne E foi se apresentar Ah, eu sou o cara do Masterchef O mago nem lembrava dele O mago não lembra nem do jogo que ele jogou ontem Pra fazer o review É, não tem meu respeito culinário Um cara desse É, tem aqui toda a descrição E realmente é muito caro Aqui no Brasil Isso aqui é importante Isso aqui é do Japão mesmo E esse bife aqui Eu acho que tem 680 gramas Custou aí, ó Você tava vendo na tela Mas 813 reais Então... É uma facada daquelas É um negócio Diferente aqui Né? É um negócio diferente Não tem muitos Mas o L, mago Não tem muita coisa Cara, esse boi é diferente Definitivamente E aí, o que a gente vai fazer com ele? Além de fazer A gente vai fazer ele grelhado e tal Como é que é? Essa carne é uma pedra preciosa Então é uma pedra preciosa A gente tem que tratar ela com carne Porra, por isso que tu perdeu, cara O Masterchef Eu ia falar Masterj Mas hoje nós vamos fazer Que nós vamos explorar O melhor sabor da carne Ah, não mete essa Porque tu não explorou no programa No programa ele não explorou, né? Explorou no programa? Um molho bernese Fica muito bom E aí vai só Vai estragar a carne Uma rota fria Maravilha Porque assim Todas as vezes que eu comi o aguil Foi bem simples Sal, pimenta Manteiga E valeu Porque ele O que é falado É que o aguil Ele tem 50% de gordura Então assim Metade carne, metade gordura Só que a gordura do aguil Ela não é Qualquer gordura Ela não é que nem a gordura do boi Que você tá acostumado Ela é muito saborosa Ela não é borrachuda É outra parada Você pode ver a gordura Nossa, é muita gordura Realmente, é gordura pra cacete Com certeza Mas é muito saboroso E nada que é despediçado Inclusive no Japão E eu já vi uns vídeos Uns documentários lá Que os caras pegam o aguil Cortam e tal Fazem os cortes todos E a gordura Eles vendem os quadradinhos Da gordura Pra você usar Pra cozinhar outras coisas Exatamente Só vai na gordura do aguil Pra dar sabor Pra dar sabor É uma coisa de louco isso aqui E realmente Eu só teria dinheiro Pra comprar gordura Então, gente Ó Vamos mostrar aqui Todos os ingredientes Que a gente vai utilizar Pra fazer, tá E a gente já vai Bom, galera Então Carne que a gente vai utilizar Sal e pimenta Que é o básico De tudo Que você for fazer aí Porra, batata Eu acho uma merda Quando o nego bota Aquelas batatas grandes Assim em cima da parada Não dá gosto nenhum E fica dura a batata Caraca, alecrim quitando Comprei os ingredientes Mais barato, mano Não usou nem a manteiga crioulo Ovo, ovo caipira Explica pra mim Porque eu tenho uma discussão Aqui interna com a minha esposa Sobre a questão do ovo caipira E o ovo branco Eu prefiro o ovo caipira Eu acho ele mais Não sei Denso Mais cremoso Não sei É, eu já prefiro o ovo branco Por esse motivo Porque o ovo caipira Ele é mais forte A gema é mais forte É mais cremosa E pra quem não é muito fã Desse sabor intenso É melhor o ovo branco Mas o ovo caipira É por isso mesmo Por isso que ele é Esse ovo vermelho, né A gema dele é mais intensa É mais forte A galinha caipira A alimentação dela É diferenciada da galinha Que coloca o ovo de grande Vamos dizer assim E por que a gente tá usando Mas é duas galinhas diferentes Ou sai da mesma galinha? Se tu começar a alimentar ela Como caipira Ela fica caipira É diferente? Batata rústica No forno Um pouquinho de páprica Rapidinho Vira pra mim, Magminom Bom, galera Eu chego virando prime, pô Magri viu tinto, tá certo? É pro molho Isso mesmo E porra, esse cara vai estragar a carne Alho vai em tudo também Então vamos lá, rapaziada A gente vai começar pela batata Experiência minha zero, tá? O Stefano vai me orientando aqui Pra gente fazer, vamos lá Faca Faca, muito bem Pode cortar ela no comprimento Você vai cortar ela como se fosse em quatro ou seis Canoinha mesmo Caralho, vai cortar o dedo Eu cortei uma coisa em canoa Se o Marco cortasse o dedo Não ia fazer diferença nenhuma Ele não joga videogame Isso Perfeito Ó, vamos lá Mais fácil o pessoal de casa também Não é de cortar assim Vira ela Aí fica mais fácil que apoia Pronto Todas as batatinhas assim Perfeito Tá ótimo Ah, é exatamente o que eu falei que eu não gostava Você dá um medo de cortar o dedo Pois é Não, é que eu sempre... Mas você não tem que descascar a batata não Que é pra evitar corte Essa batata tem doença Ah, de alguma frescura Não, não, não É pra evitar o corte que você bate aqui Porque se cortar, você vai cortar a unha Ela é mais resistente do que a sua pele Então, bem melhor Perfeito Fórmula Olha lá, não falei que ele ia botar essas batatas assim? Jogada ali Ah, f*** de marco Isso vai ficar uma merda Uma ótima Ele vai botar a refogada ali Tu vai ver só Ele vai estragar a carne do marco Vamos temperar essa batata E mandar ela pro forno Assim mesmo? Assim mesmo? Tudo mesmo Azeite Aqui não tem medo de dor Vai jogando, né? Pode ir jogando Tá bom É bom besuntar todas as batatas Uhum Perfeito O azeite tá 70 reais, mano Tá bom? Economiza aí, Marcos Economiza aí Um pouquinho de páprica 70 reais é f*** Tem que dar uma economizada Ah, é páprica que você vai me ajudar aí Tá, pode colocar Como se fosse um sal mesmo Vai, pra salgar Pode pôr um pouquinho mais É que assim Eu gosto de sabores intensos Então normalmente eu exagero no sal Exagero na pimenta Porque a pimenta do reino Eu acho que pode exagerar Pra páprica E assim É que a pimenta do reino Ela não tem muita pimenta Cara, aí o gordão tá cheio de f*** Ela é mais que você saborou Aromático Esse gordo vai dar ali uma bocada Na carne do mago, cara Vai comer pelo menos Os 400 reais de carne do mago Esse gordo Tá doido pra comer Olha lá Tá mordendo até o beijo É isso Tá bom? A páprica ela tem que aparecer Isso É isso Tá bomzinho? Tá ótimo Pimenta e sal Irmão do Shad Aí a gosto Com os olhos saltando já Esse aqui é o sal marinho, tá galera? Tem diversos tipos de sal O sal que você compra Aquele Essa refinada Aquele bem Iodado, né? Iodado Eu não uso isso É muito bom Baltar, entendo sua admiração Por meu trabalho Fico muito agradecido Mas em nenhum momento Lhe dei autorização Para reagir aos meus vídeos Achei essa sua atitude errada Francamente Então eu tô meio esporra do mago Porra ao vivo Isso aí eu gosto do sal marinho Ou o sal de malaya também Só que o sal do malaya Eu até gosto Só que ele é muito mais fraco Eu sinto Pô, lá no Chile Tinha o salar, né? Tipo assim, tu pode pegar o sal E botar na boca Que é sal mesmo Vocês acreditam nisso? Que maneiro Sim, né? O sal marinho mesmo Ele é O sal do malaya Ele ganhou fama Então agora todo mundo Usa ele por causa da fama É, e é tipo assim É saudável Pode botar na boca Salga menos mesmo Salga menos Natural, sal natural O sal do sal Que tá lá há 10 mil anos Que não chove lá O que é? O que é isso? É um sal condimentado Ah, é? É Tá E aí ele vai bastante Ele salga bem Só que ele já ajuda no tempero Entendi Então por isso que Ele tá bem famoso Não é muito comum no Brasil, né? Não é muito comum Muita gente nem sabe o que é Vamos deixar na descrição Legal, legal Tá bom? Vamos sim Ó, aí ó Olha, tá bonito isso aqui Olha o malo E agora a batata combina com o alecrim Com o alecrim, exatamente Um pouquinho de alecrim Ó E é pra... Deixa que eu bota Deixa que o malo bota É que assim Eu prefiro o ramo de alecrim também O vídeo é meu, o vídeo é meu Mas não achei no mercado pra comprar Olha lá Não deixou o gordo botar Até porque o gordo perdeu, né? O gordão perdeu o Masterchef, né? Então dava estar meio que desconfiado dele Aí, sabe o que a gente tem que fazer com a forma agora? Dá aquela sacudida Sim É isso Pode dar uma mexidinha na batata Pô, por isso que esse cara perdeu o Masterchef Olha a comida que ele faz Eu faço essa merda Maravilha, vamos botar no forno Galera, agora a gente vai começar o processo do molho Bernese Quanto é que mais ou menos demora pra fazer esse molho? O molho Bernese, ele é um molho rápido O que a gente precisa é redução A gente vai reduzir um pouco do vinagre Que pode ser de 20... Pô, vocês ficam zoando minha testa Mas a testa desse cara tá pica, cara A testa dele tá pica Essa testa não tem jeito, não Igual a do Venezuela e Sincera A minha tá pior Não, tá ok Viva Jones enviou É, balta, eu vou te falar Esse cara puxou tanto o cabelo pra trás Que ficou com a testa igual a sua Ele é uma carne super importante Super... uma joia rara Mago enviou Balta, aproveitando, né Não conta pra Thaís desses vídeos, né Ela não sabe desses vídeos, né Ih, olha lá Caralho, cheio de marra Ele quer uma juta que tem habilidade pra caralho No corte, olha lá Ih, caralho Cheio de marra, mané Participou do Masterchef Lá no Masterchef ele não fez essa graça Sabe, eu tiro a dúvida Do... do negócio do Masterchef Aí, ó O mago vai meter, ó O mago vai meter, ó No Masterchef tu não fez essa graça, né Percepção É O negócio do tempo Que deixa todo mundo maluco Sim Ó, viu Porque eu vejo a galera errando algumas coisas Que são muito básicas E assim, eu acho que é a pressão De fazer o negócio no tempo ali Que é doida Tá vendo, ele tá jogando na indireta Porque ele... O mago, ele é... Ele é gente pra caralho Ele tá jogando na indireta pro cara Eu concordei Mas eu entendo com a farfa de jogo O cara notou Tu viu que ele ficou meio puto? Sim, eu acho que eu... Sabe uma coisa que eu concordei? Mas eu entendo com a farfa de jogo Era o tal dos 3 minutos no mercado Olha... Eu acho que é muito injusto a galera Pô, pelo menos deixa eu pegar os ingredientes que quer Era exatamente isso que eu ia falar O Masterchef, o negócio não é a receita em si O prato em si É o tempo Porque no mercado você tem que ir no tempo que eles falam Os 3 minutos de mercado E aí você esquece muita coisa Eu acho que essa que é a graça do programa, né? Mas... Todo mundo... Acho que a pergunta que mais me fazem hoje em dia do Masterchef é O tempo do Masterchef é real, gente? Eu comecei a ver Masterchef uma vez com o Todd É bacana o programa, né? É tudo real Caramba, isso aí dá pra ser real E aí, o que mais deixa a gente nervoso é o tempo Ah, você sabe uma receita Sim, você sabe Mas chega lá na hora Já esquece tudo Na panela Cebola O estragão E o vinagre Coloco aqui Uma boa quantidade Eu sou muito Porque o vinagre vai reduzir pela metade E aí ele tem que hidratar Esse estragão Então, aqui Só dou uma temperadinha de leve Porque a gente vai temperar o molho depois Um pouquinho de sal Pimenta Pô, esse sal não deu gosto E aí eu vou levar lá pro fogo Ah, o fogo já vai pro fogo com isso aí Sem a gema e sem nada Sem a gema e sem nada Já tá no fogo aí E agora tem que aguardar Enquanto isso O Benesse, ele é um molho de base francesa Sim Então ele vai muita manteiga Só que a manteiga que a gente encontra aqui no Brasil É uma manteiga que não tem De novo, mais três engordou Muita propriedade, vamos dizer assim Não é uma manteiga pura Tem muita impureza É mesmo? Então o que a gente faz? Clarifica a manteiga Entendi Se eu tiver uma manteiga clarificada Ótimo Se eu não tiver Eu coloco pra clarificar Então me fala também Essa questão da manteiga clarificada Porque era uma questão Não só Masterchef Mas todo lugar que eu vejo O povo tem dificuldade pra fazer isso Sim A manteiga clarificada Isso é só uma questão 200 gramas de manteiga, né? 200 gramas de manteiga A manteiga clarificada Ela é uma manteiga derretida E ela vai espumar Tudo que sobe de espuma É impureza Tanto na manteiga Quanto qualquer coisa Que a gente tá fazendo na cozinha Por exemplo Coloco feijão pra cozinhar Na hora que coloco feijão pra cozinhar Lá na panela de pressão Deixa um pouquinho lá ele aberto Vai subir um monte de espuma Aquilo ali é impureza também Então na manteiga Vai que enviou Esse safado roubou meu amigo Roubou meu programa E ainda roubou minhas maconhas Olha só como esse safado Está magro Tinha que ser irmão do Baltar Caralho, pior que é mesmo, né? Acabou com a carreira do monarca Tirando Que decadência Chegou o Pericles Largou o mundo musical Para gravar vídeos Com um ex-gordo Volte para os palcos Grande Pericles Volte Seria maneiro Se fossem os dois gordos, né? O mago e ele A gente nem precisa fazer isso Eu preciso da manteiga Que esteja derretida Filho, ó Uma manteiga Tá 45 reais Pô, não tenho coragem De clarificar essa manteiga, não Deixa a minha manteiga aí Não, vou clarificar aqui Não, não, não Não, deixa assim mesmo Não, mas tem que botar tudo aqui Para fazer o molho Não, cara Clarifica só um pedacinho aí, cara Pô, vai clarificar tudo Precisa clarificar tudo, cara? Completamente Se eu refino essa manteiga Faço a manteiga clarificada O meu molho fica muito melhor Entendi Eu já vi também falando que 30 reais, não A crioulo, porra A gente não consegue fazer um croissant legítimo Porque a nossa manteiga não permite Ficar na temperatura do Brasil Exatamente É isso mesmo? Tem Porque o croissant, muita gente fala A gente fala não Você ouviu o Dava falando do pai dele Não Não sabe que o croissant é uma massa totalmente sem fermento O que faz o croissant crescer Folhar e ficar bonito É a temperatura da manteiga E o vapor que a manteiga solta Então, por isso que quando a gente vê Um croissant francês lá, bonitão Ele tem aqueles alvéolos bonitos Por conta de temperatura E por conta de qualidade de manteiga E aí, porque aqui no Brasil é muito quente A gente não consegue ter uma manteiga Não consegue ter uma manteiga Não consegue ter esse vapor da manteiga na hora que a saiba Sabe uma coisa doida? Isso, eu fiquei muito impressionado Minha irmã mora na Dinamarca, né? A parte da hora que tá muito frio Sim É, só que lá tem período Caralho, cheio de marra também O Mago, né? Minha irmã mora na Dinamarca Pô, esses caras ficam humilhando a gente, né, cara? É, minha irmã mora na Dinamarca E o dos que faz 25 graus, tal, verão E o mel deles, cara O mel deles parece uma pasta Aí eu falo, cara, ficou diferente O mel daqui parece uma pasta e tal Aí a esposa do meu irmão me deu Um pote de mel pra levar o Brasil Cheguei no Brasil O mel era igual ao nosso Era por causa da temperatura do país A consistência do negócio muda É muito louco isso, cara Muito louco isso Eu mostrei, mandei pra ele Porque eles não sabiam disso Eles acharam que o mel de lá era diferente Não, tem temperatura É isso mesmo É igual tem alguns lugares Que você não pode enterrar os outros, cara Que o corpo não... Vamos ver a técnica Que é pra separar, né? Não, não Não, não Ainda fiz o inverso Você já viu que tem vários utensílios pra fazer isso, né? Que eu vejo por aí na internet, né? Precisa? Não, não Mas os americanos são especialistas É Fazer coisa que não precisa, né? Ó, coloco aqui Aham Vou usar duas gemas porque rende bastante Fuê Eu venho aqui com o fuê e ó E vou bater isso muito bem Esse é o segredo Vocês sabem que essa gema vai se transformar num pinto, né? Uma vez eu quebrei um ovo, cara Caiu um pinto dentro da minha panela Pô, eu fiquei com o maior nojo, cara Caiu um pinto, sério mesmo Não, sério mesmo Não, não era um pinto, porra Um pinto, um pinto perfeito Mas era um... Já tava crescendo um pinto, cara Sério mesmo, não tô mentindo Era um... Era um tipo assim Era um pinto quase pronto Não tô falando sério, pô Da verdadeira vermelha Bater muito bem É, era um filhote de galo Se eu tiver fazendo isso aqui Ovo de granja não tem pinto Não, eu não lembro se era de granja Ou se era esse marrom Mas era Caiu um pinto quase pronto Eu tive que jogar fora o ovo O ovo estava galado Eu fui fazer o ovo Quebrei o ovo e joguei Quando eu abri, caiu uma porra que parecia um pinto Era um pinto aquilo ali nascendo, crescendo Se eu deixasse na geladeira mais uns quatro dias Eu ia abrir a geladeira Ia ter um pinto lá dentro Ia ter um galo cantando Ainda bem que eu matei ele antes, né? Eu tenho a sensação que o mago dos videogames Irá sair voando a qualquer momento Olha a chapeleta de cabeça maluco Certamente o mago anda com peso nos pés Vez Pedro Vez Pedro Salve Berô Bater aqui mesmo Não preciso bater em ponto de neve Nada disso Preciso bater pra ela começar a espumar Tá vendo? Começou a espumar Eu já tenho o princípio do nosso molho Aí eu vou ver lá a nossa redução De estragão e cebola Ó, reduziu até demais Se reduziu um pouquinho Eu coloco um pouquinho de vinagre Só um pouquinho Reduziu rápido, hein? Bem rápido Seu fogo é bom aqui Ó, pouquinho de vinagre É isso aqui Eu preciso desse xaropinho Vamos ver assim, tá vendo? Esse xarope Que eu preciso Venho aqui Coloco Nas nossas gemas E aí eu dou Uma boa Mexida Não precisa de tudo Por causa da quantidade Pô, ele vai tirar todo o gosto da carne Misturo muito bem Pra não virar Um ovo Mexido Porque senão vai virar o ovo mexido Foi essa receita Que fez ele perder, não foi? E agora Com certeza E agora Eu vou dar o ponto Com a minha manteiga A manteiga Tá vendo o tanto de espuma Pois é Que ela soltou aqui O cheiro é bom, vai O cheiro É bem bom, né? Eu vou transferir ela Só pra outro ponto Pra aqui Aqui a gente tá fazendo tudo No rápido Tudo aqui Ih, ó Não tá fazendo direito o mago O cara não tá Olha, ele não tá Ele não tá respeitando A carne de 800 reais do mago Eu achei isso aí Uma falta de respeito Fazendo de má vontade Falar assim Pô, se fazendo de boa vontade Tu foi despedido do Masterchef Imagina de má vontade Pra outro bol É, ele escurificou a manteiga, porra E vou colocar a minha manteiga Cheio de pedaço de casca Da frigideira que tá saindo Olha lá Vai tudo pro estômago do mago Olha o tanto de espuma Que sai da manteiga Isso aqui é as impurezas Tá? Manteiga Eu tenho uma manteiga guia Uma manteiga clarificada aqui Já bonitona E eu venho aqui, ó Caraca, ele pegou aquele manteigão gigante Transformou naquilo ali, ó Caralho P*** do mago, mano Essa manteiga quente Na minha Caralho 45 reais, cara Tu clarificou minha manteiga Transformou ela na metade Porra Porque ele, pra dar errado É muito rápido Porque ele pode Cozinhar as minhas gemas E virar real esse Ovo mexido Olha que doido Você adiciona gordura, né Consistente, já mudou completo Não é só se dar errado Aí fala Ih, cara Virou ovo mexido Porra Foi mal Foi mal A manteiga A gente continua Foi mal Mago enviou Galera Vocês não tem noção Do cheiro de queimado Que tava durante a gravação, né Tinha gosto de tudo no final Menos de wagyu, né Geralmente eu falava isso nos restaurantes E as pessoas davam risada, né A manteiga aqui vai render Se eu coloco mais manteiga Eu vou ter mais molho Entendi Se eu tiver menos manteiga Eu vou ter um molho mais concentrado Entendi Então vai depender muito do que eu quero apresentar Ó Misturei aqui A consistência pra mim Tá ótima Posso colocar um pouquinho mais? É que eu queria que desse errado Pro pessoal de casa ver como consertar Porque esse molho Ele queria que desse errado Olha Ele é um molho que dá errado Tá desrespeitando o mago Olha a cara do mago Olha a cara do mago Essa é a atitude covarde De um gordo para um ex-gordo Ele não aceita que a pessoa se endireitou Gordos não aceitam a saúde Pericles, mão na parede Deixe o nosso mago em paz Canalha Então o pessoal de casa tá aí vendo Se ele talhar Talhar mesmo Ele vai separar manteiga de gema Você vai pingando água Então o pessoal de casa tá aí vendo Se ele talhar Talhar mesmo Ele vai separar manteiga de gema Você vai pingando água gelada E vai mexendo Que curioso Porque aí vai voltar a temperatura dele E aí ele vai dar certinho Já usei a manteiga aqui bonitinho Você pode provar por favor Aí agora eu vou provar Provar, provar é muito bom Por favor Se fosse o meu chefe querido Eric Jacquin Grande beijo Ele ia meter o dedão aqui E ia provar aqui mesmo Mago Peludo enviou Baltar Essa foi uma das piores ideias Que eu já tive Chamei o netinho de Paula Pra cozinhar E ele não parava de gritar Dia de princesa Mano Não entendi nada Por favor Pra mim faltou um pouquinho Ó o Mago Magrão, né De sal ainda Mas é um molho bem Emocionado Nossa, que coisa incrível Um pouquinho de sal Um pouquinho de pimenta Deve ser o Mago não gosta Mais uma mexidinha Mas ficou muito bom não O molho Bernese O molho Bernese Ele é um molho que É bom fazer Pra servir Tá, a gente já tá fazendo Pra servir agora Fiz Sobrou Coloco na geladeira Na hora que eu for servir Banha Maria Só pintar ele um pouquinho Pra ele voltar Porra, cara Se eu compro Tipo assim Eu sou egoísta Se eu compro Uma carne de 800 reais Na boa Eu não ia deixar ele comer Não Eu ia falar Não, não, não Eu te trouxe aqui Só pra tu fazer a parada Se tu quiser Ter um pedacinho Aqui, ó Eu te dou Mas, pô Tu vai comer Uma carne de 800 reais Olha, 800 é foda, cara O Mago podia fazer Tipo Esses vídeos assim Dando uma carne de 800 reais Pro mendigo Mil reais Pra fazer um almoço Top Pra minha família E esse gordo Fala na minha cara Que queria que desse errado Agora vamos na carne? Vamos Bom, rapaziada Vamos lá, ó Vamos fazer agora o Wagyu Sal, pimenta Manteiga Alho E a gente vai botar Na frisdeira E vocês vão ver o fenômeno Porque isso aqui Não é uma carne normal Então, vocês vão ver O que vai acontecer Quando a gente colocar aqui Então, vai lá Importante Tanto o Wagyu Quanto qualquer carne Que você tiver Ela está em uma temperatura Ambiente O David tirou da geladeira Mais cedo Por quê? Quando eu coloco Pô, a comida Tá aqui na minha garganta Aí, suco da carne Pra carne direitinho Bonitona E aí Qual é essa carne, galera? Tá? Ó Bifão aqui Bonito Olha isso, gente Pra quem Que beleza É meio moleque Se a gente pegar uma carne Dessa na mão Vale a experiência Tá? E é isso mesmo Aqui É meio molenga, né? Essa carne Mas qual é a parte da carne Desse boi aí? Qual é a parte do boi Que é essa carne? Alguém sabe? O boi inteiro é disso? Super macio Almoço todo dia um bife desse Aqui tô usando a pimenta do reino preta Pode ser a branca Que tiver em casa Vira ela de novo E aí a frigideira Você já deixa ela quente? Deixei ela bem quente Tá no power A carne tem muita gordura Tem muita gordura Mas se nós colocarmos ela direto lá Essa gordura não vai dar tempo De derreter todinha Então o que que eu faço? Pego a manteiga Que é uma gordura boa Que a gente tem E coloco um tequinho de manteiga Um 50 gramas Nem isso E aí ó O fogo tem que tá no power A pimenta tem que tá Dizem assim Tá vendo uma parada aqui Pra eu arrotar Eu não tô conseguindo Se eu arrotar Eu vou pimentar Igual o molho do Dava Vem com a nossa preciosidade Beleza hein E fiquem com essa Ah é agora É agora hein Maravilhosa Eu nunca pensei em fazer o bife na manteiga assim Olha o tamanho desse negócio né Sim Pô eu como essa carne sozinho cara Francamente Achei totalmente desrespeitosa Da atitude do nosso colega Clayton Passei mal Após consumir a comida feita por ele Como forma de desculpa Propôs cantar Exalta a samba Lamentável Deixa ela aqui na frigideira Ela vai começar a caramelizar Ela vai reduzir Vai virar aquela posse Ih vai reduzir a carne do mago Que a gente sabe que vai ficar Mas se eu começo a mexer Ela vai soltar muita água E aí não vai dar aquela caramelização bonita Então coloca e deixa Tenha paciência Na hora de fazer Coloque no fogo mais alto Que tiver no seu fogão E agora Agora é a hora do show Olha isso aqui Nossa senhora Pô ficou parecendo um gordurão E aí você vai deixar o como? Eu vou deixar ele ao ponto Ok Que é um ponto rosa no meio E aí como que a gente vê esse ponto? Tocando a carne Essa é uma carne que tem bastante gordura Então tende-se A enganar um pouquinho mais Tá? Mas a gente sabe pela cor Pela experiência Claro Como que vai ser Silas Mela Feia enviou Você bota ela Você só virou Fogou de qualquer jeito A gente fez de qualquer jeito Aí é sacanagem Não fez de qualquer jeito Uma vez Ok Uma vez E aí a gente pega aqui O Mauro não gostou não A cara do Mago Olha lá o Mago vai ficar puto Olha lá Olha lá O cara dele E aí a gente pega aqui E pode pegar um pouco mais de manteiga Pô, mais manteiga, cara Coloca aqui Coloca Não é teu, né, cara Não é tua, né E você vai regando Essa carne com essa manteiga Pra que isso? Pô, mas ele purificou a manteiga toda Pra agora jogar a manteiga impura aqui Em cima da carne do Mago É muita manteiga, né Sabe? Estagou 100 contos de manteiga do Mago E ponto Ah, Stefano, é muita manteiga? Não Porra, vai ficar com o maior gosto de manteiga Essa porra, cara Você tá Pensando que a carne foi Imagina ele mostrar isso Pra aquele gordo do Masterchef Aquele gordo ia querer socar ele Né? Mas o Silas enviou Baltar Porra, meu irmão Alguém salva o Mago Esse gordo vai matar nosso Mago Vamos orar por ele Baltar Liga pro Mago Pra ver se ele tá bem Dave enviou Ele realmente tem raiva Que eu emagreci O botão da calça dele Tá pedindo arrego mané 600 reais A manteiga não é nada Aqui Ah, Stefano, é muita manteiga? Não Por que? Você tá Pensando que a carne foi Pois é 600 reais A manteiga não é nada Aqui 600 não Ela Quase 900 Cara Porra Ele vai extrapolar em todos os ingredientes Na casa dele ele economiza Mas na casa dos outros Que ele pode comer à vontade Pois é Ele tá se baldando na manteiga, cara Com Ah Até porque ele bota essa manteiga na boca aí e bebe Pra que nem eu Bota na mesa e chupa Mil reais pra esse David Brasil Falar na minha frente Falar que era pra dar errado Comprei seis peças de manteiga no mercado Nunca consumi tanta gordura Eu achei que ia reduzir mais, viu? É Caralho Pô, achei Isso aqui é impureza Que ele falou que tinha impureza Encheu a carne do Mago De 900 pratas de impureza, mané Nunca mais o Mago chama esse gordão aí Pra fazer comida pra ele Lá no Masterchef Ele durou mais do que no programa do Mago David enviou Cara, assim Carne, né, mano Ele errou a carne O básico, né Assim Insano o despreparo, né Cara, assim Estragou o meu almoço Fome, né Ainda quebrou minha parede Lamentável E você vê que mesmo ela tendo tanta gordura Quando ela caramelizou Não ficou aquele branco, né Aquele negócio Ficou tudo Olha lá, o Mago tá percebendo Aquele A carne dele, ó Uniforme Aqui, ó Dois minutinhos agora desse lado E a gente já Coloca ela lá na tábua Caralho Tá parecendo um carré Que beleza, hein Caralho Uma carne Baita bife, hein Pois é E aqui, ó A gente vai colocar Olha quanta manteiga, maluco Posso? Por favor Ih Tá Primeira pontinha Só a pessoa de casa Posso? É claro que não Como assim posso? Ele vai comer mesmo Mago enviou Baltar Depois desse prato Eu fiquei uns três dias No banheiro Descarregando o guvaguio Borrei tanta manteiga Que os ratos estão passando No pão e comendo Maravilhoso Que tá Porra, porra Ficou crua, cara Ó Cortar no meio Só o pessoal de casa Vem aqui, ó Metade meu e metade teu Ele vai pegar metade Ele vai pegar metade, cara Esse é o ponto Pra muitos Uma carne crua Aham Pra gente Uma carne é o ponto Ó Vou deixar o David fazer as honras Por favor, hein Por favor, David Deixa eu botar ele no Ó, Mago Por favor, né Porra Achei que tu não fosse se tocar, né Deixou a carne do Mago Porra, se o Mago Tivesse botado essa porra Na, na, na No churrasco Ia ser melhor, cara Aquele gordo Do Masterchef Pô, querer espancar Esse gordão aí Ahahahah Se botado no Airfryer Tava melhor, né Igual eu Uma vez comprei um bife de ancho Grandão Paguei carão no bife No mercado Aí o Super Todd Foi trabalhar Eu, cara Botei pra descongelar Eu metia no Airfryer Ficou gostosão Botei um sal Que tinha aqui em cima Ficou foda Melhor que essa porra E cheia de manteiga Nossa Ah, eu posso também? Não vou resistir Ih, caralho Porra, na boa Tu não podia não, né, cara Tu foi chamado pra fazer a parada Não é pra comer Ah lá, pegou o maior pedaço, cara Caralho Pegou o maior pedaço Que isso, cara É meter o mãozão Posso? A gente saiu metendo a mão É o tamanho da tora Que ele pegou Saga da cozinhagem Enviou Baltar Vendo esse Péricles Cozinhando com mãos sujas De coliformes fecais Lembra muito minha ex-sogra Quando cozinhava E sai do banheiro Com papel higiênico Nas mãos Olha o mago Olha a cara do mago Olha a cara do mago Olha a diferença O gordão se amarrou Vários crios de litroglicerina Que ele inseriu Ali, ingeriu E olha a cara do mago Olha o mago O mago pensando Pra quem que chamei esse gordo Deu a minha carne De 800 pila Ainda falou que era 600 600 foi só manteiga Conseguiu transformar uma carne de 600 conto Num pão na chapa sabor carne Parabéns gordo Parabéns irresponsável Francamente É muita irresponsabilidade Rete Nossa Pérego Ele tá felizão E o mago que tá f*** Olha lá Pérego Ele tá crente que vai comer outro pedaço Olha lá Ele vai pegar outro Eu acredito nisso Na frente O mago olhando O mago não tá acreditando Olha lá Olha isso Caralho O mago não tá acreditando Olha lá Olha isso Caralho Magno Calma aí Corta aí Corta aí É a batata pra disfarçar Ele vai querer encher o mago dessa batata Pra ficar só com a Já comeu 200 conto Bonito Vamos montar um prato? Vamos Bora Isso aí que eu quero ver como é que você faz Ai caralho Magiful Pistola enviou Esse gordo desgraçado foi na minha casa Gastou toda a minha manteiga E ainda entupiu o meu vaso Estou até agora cagando aquela manteiga toda Gordo O problema dos programas de culinária é isso Os caras montam o prato E não fica aquela coisa E assim Culinária francesa É Inventou isso eu acho Pode chegar na tábua mesmo? Pode Pode deixar que eu como aqui Eu vou montar muito simples Batatinha Eu vou montar simples né Bonita Linda Rústica Que foi o Dave que fez Não fui eu Olha lá Olha lá A Isa tá metendo o pau na do Dave Porque ficou Meio pretona Tá metendo o pau Essa aqui foi o Dave A estrela né Concert É o do mago ele monta simples Essa carne Aqui esse gordurão aqui Ele não pegou pra ele ó É legal assim Pra ter um ponto bonitão Da cara Cara tá muito cru essa Cara Tá muito cru cara Tipo assim Pô não tava botar mais o... É deu pro mago Ele deu pro mago Três pedaços e as batatas O resto ficou pra ele Porra tu achou que ia ser diferente? Ele aqui Esse aqui é do mago Pegou Botou três pedaços ali E pegou o resto pra ele É óbvio que ele fez isso Eu tô falando que ele ia fazer isso Desde o início Olha lá Esse aqui pra mim Esse aqui pra mim E aí? Saga enviou Vontade de mandar esse gordo Para outra dimensão Fez o mago comer carne crua na manteiga Que espécie de sushi é esse? Porra Se o mago pudesse dar Uma outra dimensão Na ser gordo que ele tinha dado Com certeza Porque tipo assim O cara quando faz bariátrica O estômago dele diminui Mas a parte do cérebro dele Que é esse lóbulo aqui atrás Que é responsável pela gordice Ela continua achando que ele é gordo Tá ligado? Então ela fica enviando Enviando sinais Que ele precisa comer E ele sente uma fome do ca... Pois é Virou um caé Ainda vai jogar essa merda em cima Ela vai jogar a sonar do mago Óbvio Caralho Fudeu a carne do mago E aí É só partir para o abraço Vamos lá Galera Um monte de manteiga Um monte de manteiga ainda Assim eu já comi o aguinho já Mas em... Já comi uma vez em casa Já comi Ó o mago Ó o mago Pô deixa eu pegar um pedacinho de cada vez Né cara Para eu poder Porra aproveitar a minha carne Já que o cara pegou metade para ele Também né É... E não era assim Era mais churrasco e tal Tá crua cara Mas não gostou Olha lá Foi sinal de negação Mago lhe porém enviou Contemplei o mago E os seus poderes Incríveis poderes Gordo Do mané Meteu que era carne francesa Lepiroque no cult É mole A cara dele ó De novo não ó Ó Não Não ó Não Não Só que o mais completo é do seu Esse aqui Esse aqui é o primeiro 10 né galera Caí ó Esse aqui é o primeiro 10 Se eu largar o freio O Pericles não vai me ver mais Se eu largar o freio A manteiga vai vazar pelo brioquim Insano pô Insano Eu sei que Olha lá Ele foi até pra batata Ele foi até pra batata Porque quando eu tirar essa porra Ele vai jogar essa merda aqui na frigideira E vai fritar mais Vai lavar Pra tirar aquela manteigada Todos os gordos Que transformaram carne De boa qualidade Em pão na chapa Se o Bolsonaro Não tivesse colocado o Aras Na PGR Bariátrica Seria obrigatório no governo Essa foi ele que fez né gente Ele não ia falar que ficou ruim também né Ele foi pra Aprovado? Não Olha lá Valeu Mete o pé Aprovado A gente vai encerrar Valeu A gente vai encerrar Siga o Stefan Os links deles estão aqui na descrição Onde é que você tá Sua programação assim Pra galera te encontrar? Stefanos aqui Nem qualquer rede social Tem lá Em breve também Cara do mago Mané Olha a cara do mago Tá puto cara Um canal no youtube Legal Estamos montando aí Bonitinho Mas instagram Tem toda a força lá Tem receitas Tem dicas Olha lá Eu fui comendo só a batata Você tem que ver O perfil chama Safira e Clara Comem mais que o mago E o Pericles juntos Vi agora Deixa eu ver isso aí Burger King Gente Há muito tempo Que a gente não come Um Burger King Um festivo desses Mais famosos e tal Mas inclusive Vamos falar aqui né Burger King Patrocina a gente né Tá dando né Tá na hora de mandar Os mimos aqui pra casa Hein galera Vamos lá então Vamos abrir E lembrando que Também estamos aqui Então vamos abrir E começar a colocar aqui na frente Tudo pra vocês ver O que a gente pediu Que delícia Que isso cara Claro que não podia faltar Não vem ketchup Burger King Você não manda ketchup Tá faltando hein Porra Caralho Gorda ficou puta Nossa Que lindo Como que a gente decidiu O lanche Vamos deixar a batata aqui A gente pegou Quatro sanduichinhos E um duplo pra cada Chega Ela é São do Rio Cara que alegria Inclusive quero que vocês comentem O que vocês preferem Burger King ou McDonald's Hum Eu vou dizer que eu amo Os dois muito Eu acho que eu não sei Você vai perceber né Inclusive faz muito tempo Que eu não como nenhum Nem outro Com toda sua licença Burger King Mas um bom Mac É uma delícia também Ai manda ouvir Os dois Mac Burger King Samba Foda Cara olha só Quando a pessoa Tá nesse nível aqui Ela já tá no Tipo assim Ela acredita que não consegue mais Emagrecer e ficar bonita Fala sério agora A gente zoou a live toda Lá do 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 Pô mas isso aqui Não é legal cara Isso aqui não é legal cara Uma pessoa que faz isso Não tá bem É igual aquele gordão lá do Que foi lá no Cariane Ele falou assim Ah pô já tô gordo Pra Proto pra caralho Vou comer pra caralho Mesmo Aí a médica Chegou pra ele e falou Ah filha da Vai morrer Aí quis emagrecer Entendeu Pô que isso cara Tchau 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 Tchau